Agora, o que não dá para entender hoje, deputado, é essa questão dessa divisão. Geraldo pretende ser o vice do Lula, ainda não está confirmado. Geraldo saiu do PSDB, um partido que ele ajudou a fundar. Conheço o Geraldo de dentro da minha casa, pois a gente ajudava o Geraldo. Meu cunhado foi prefeito de Jacopiranga, José Berto, lá foi deputado junto com o Geraldo. Deputado estadual, então a gente tem uma convivência familiar. Eu não entendi essa saída do Geraldo do PSDB para o PSB para ser vice de Lula. E aí divide São Paulo entre PSB e PT. Vai haver uma união do PSB e do PT, como está se custodando a nível federal? Poderá haver essa união a nível estadual, deputado? Então, Zaidan, no cenário nacional, você já antecipou aqui, e é verdadeira, o PSB apoiará a candidatura do presidente Lula, a disputa presidencial, e tudo leva a crer que nós vamos indicar o candidato a vice-presidente da República, e hoje o nome mais indicado é o ex-governador Geraldo Alckmin, e acredito que ele vai conseguir trazer mais equilíbrio para a chapa presidencial. Além do histórico dele aqui em São Paulo, você sabe muito bem, o Geraldo é uma pessoa muito ponderada, com boas relações no mundo religioso, e acho que vai fazer uma ponte importante para o Lula, assim como foi o José de Alencar em 2006, se eu não me engano. Não, 2002. 2002, José de Alencar. Ok. Aqui em São Paulo, nós temos dois nomes que despontam e hoje lideram qualquer cenário, em qualquer pesquisa de todos os institutos. Fernando Haddad e Márcio França. A gente defende a candidatura do Márcio França porque entendemos que, num segundo turno, o Márcio França tem muito mais viabilidade do que o Haddad para vencer as eleições. E nós falamos isso num comparativo com as últimas eleições. O Márcio França teve 10 milhões e 200 mil votos contra o João Dória, e fazendo um comparativo no melhor cenário que o PT disputou a eleição para o governo do Estado, teve 7 milhões de votos, na época com o Genuíno. Então, são 3 milhões de votos que diferenciam o Márcio França, que consegue dialogar com uma parte da sociedade em que o PT tem muita dificuldade ainda atualmente. Alguns exemplos. Os evangélicos. É um cenário muito complicado para o PT, porque a pauta do Bolsonaro tem muito a ver com o comportamento pessoal, familiar, essa questão do conservadorismo. Podemos discutir se a prática é a mesma do que fala, mas a realidade é essa. E no caso da maçonaria, por exemplo, é um universo em que o Márcio França também circula muito bem, além de outros segmentos, como caminhoneiros, servidores públicos, nas forças armadas. O Márcio França, eu diria que teve, na última eleição para governador, 80%, 90% dos votos da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Administração Penitenciária. Então, é um eleitorado que tem muita resistência ao PT. Então, o que a gente tem defendido é que não adianta chegar no segundo turno. É preciso ter capacidade de vencer o segundo turno. E é por isso que o Márcio França é pré-candidato. Nós vamos tentar, até o limite, um entendimento com o Partido dos Trabalhadores, mas se não tiver um critério objetivo, as duas candidaturas podem e deverão ser lançadas também, e aí, no eventual segundo turno, se for apenas um deles para o segundo turno, é possível que a gente possa devassionar. Mas, caso contrário, nós manteremos as duas candidaturas e, claro, até com uma possibilidade de se confirmar aquilo que as pesquisas hoje apontam e, de repente, ter os dois no segundo turno, quem sabe.